É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro DJ Gabiru falou, cê não passa de ilusão DJ Gabiru falou, cê não passa de ilusão Aí DJ Gabiru, mesmo que cê me avisou que tudo aquilo era ilusão, tá ligado? Mas eu em cima dela foi maior tesão Fui daquele jeito, tipo pegando de negão Vai suar pro corenão Com a tuabike E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro DJ Gabiru falou, cê não passa de ilusão DJ Gabiru falou, cê não passa de ilusão Sua putona na rabotou matabão Sua putona na rabotou matabão Vai, vai, sua putona na rabotou matabão Vai, vai, sua putona na rabotou matabão Aí DJ Gabiru, mesmo que cê me avisou que tudo aquilo era ilusão, tá ligado? Mas eu em cima dela foi mais artesão Fui daquele jeito, tipo pegando de negão Vai, sua putona na rabotou matabão Vai, sua putona na rabotou matabão Vai, sua putona na rabotou matabão Matabão, 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 matabão Matabão, 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 matabão E aí DJ Gabiru, você matiga, até o copo vai enganar as aca, churro Nego baguí falou, ah, ah, ah Matabão, 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 matabão Mateола, matabão, 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 matabão